Oi pessoal, tudo bem? Olha oi! Hoje eu queria fazer a rotina da manhã pra vocês, mas o celular amanheceu descarregado. A gente já tomou café, eles já assistiram o desenho, agora o Davi tá assistindo o Gato Galáctico. Dá oi, filho! E como hoje é segunda-feira, eu vou começar a limpar a casa, ficar muito suja, meu Deus! Porque o que acontece? Fim de semana eu não fico limpando, eu lavo a louça, eu passo uma vassoura, mas não fico fazendo muita coisa pra não ficar cansada, pra aproveitar mais o fim de semana com as crianças, com o meu marido, né? Né, filha? Linda! É, segunda-feira a casa fica bem suja, e eu vou começar a limpar aqui, e vocês vão me acompanhar. Falar, vem comigo pessoal, vem lá, vai limpar a casa, eu vou atrapalhar a mamãe. Você vai atrapalhar a mamãe, que eu sei! Vou começar aqui pelo quarto das crianças. Até que não tá tão bagunçado, né? Só o EVA que tá fora do lugar que eu tive que lavar. Os brinquedos estão um pouco desorganizados também. Aí eu vou varrer aqui e passar pano. O Davi passou mal esse fim de semana. Aí vomitou o quarto, vomitou tudo. Eu dei uma limpada, mas o ideal é lavar mesmo, né? Me lavar os EVA, né filha? Me lavar os EVA, bota pra secar. Aí eu preciso limpar o chão pra poder colocar ele aqui. Vem comigo! Vem comigo! Meu quarto agora tá bem bagunçado. Olha que coisa linda! Aí eu vou tirar as coisas do chão e vou varrer. Aqui eu já varri, ó. Tirei um pouco da sujeira. Varri, tirei tudo do chão. Com a companhia de sempre, né? Atrás de mim, ó o pão dela aqui onde tá. Vou ter que varrer de novo. É um ciclo sem fim, gente. Aí eu pego as coisas, eu coloco tudo em cima da cama e varro. Depois eu passo o pano, aí quando seca que eu coloco as coisas no lugar. Aí agora vamos pro meu quarto. Tirei um ciclo sem fim. Tirei um ciclo sem fim. Tirei um ciclo sem fim. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não sabe voar, ele não sabe voar, ele não sabe voar estudar. 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 Ele não sabe voar estudar.